Celebra-se hoje o Dia Mundial dos Oceanos na cidade da praia. O Instituto do Património Cultural assinala o dia com a Conferência Internacional o Património Cultural Subaquático na Década das Nações Unidas para as Ciências Oceânicas em parceria com o Gabinete Regional da Unesco para a África Ocidental. Na abertura da conferência, o Ministro do Mar, Abrão Vicente, defende que Cabo Verde deve celebrar esta data como um dia da sua própria história. A realização da conferência é uma oportunidade para celebrar a relevância do mar no contexto de um país oceânico que conserva, para além da sua enorme biodiversidade, um valioso e extraordinário acervo arqueológico subaquático disperso nas suas águas territoriais. Assim, também se releva a simbiose entre os Ministérios do Mar e da Cultura. Para Abrão Vicente, muito do património e da história de Cabo Verde está por descobrir, estudar e sistematizar. Por isso Cabo Verde deve celebrar o Dia do Oceano como um dia também da sua própria história e como um dia identitário. Cabo Verde é parte de quatro das principais convenções do Unesco no domínio da cultura, dos quais a Convenção para a Proteção do Património Cultural Subaquático, onde se enquadra o desenvolvimento da iniciativa deste primeiro Chanté Ecole Internacional no nosso país. A adesão do país a esses instrumentos internacionais de proteção do património cultural, alinhado à visão estratégica do Governo em relação ao setor, tem criado oportunidades singulares para a partilha de experiências, a integração e a visibilidade do país nas redes internacionais e o reforço das capacidades técnicas institucionais com vista à potencialização da cultura e do património e a sua integração na agenda de desenvolvimento sustentável do país. E por isso o Governo reafirma a necessidade de um alinhamento estratégico do país. Um alinhamento institucional que visa colocar em marcha e em ação projetos concretos, que visam de facto não só falar sobre o oceano, conversar sobre o oceano, dialogar sobre o oceano, mas pôr em prática um projeto que seja executivo e leve à execução de facto de planos de ações quer do Sistema das Nações Unidas, quer dos nossos parceiros internacionais de cooperação direta, quer os projetos de interesse do próprio país. Abraão Vicente nota, entretanto, ganhos extraordinários no percurso de Cabo Verde pela quantidade e alcance dos projetos, pelas perspectivas que no seu dizer trazem em relação à sua perpetuação e transmissão às futuras gerações. O Ministro da Cultura e Ministro do Mar está convicto da dinâmica empreendida pelo Governo desde 2016 em programas e projetos de proteção e valorização do património e da cultura nacionais com implicações abrangentes, mas põe também a tónica na relação de confiança estabelecida entre Cabo Verde e as organizações internacionais, nomeadamente a Unesco, com resultados palpáveis. Estes projetos têm tido resultados extraordinários, não apenas pelos recursos financeiros que são colocados à disposição de Cabo Verde, mas sobretudo pelas oportunidades de intercâmbio técnico com a partilha de experiências e boas práticas a nível do nosso continente e que têm contribuído sobre maneira para o reforço das capacidades nacionais, para fazer face aos desafios de gestão e proteção dos recursos patrimoniais. Esta é uma tarefa árdua, contínua e que cabe não só às instituições públicas, mas a todas as instituições da sociedade civil, da academia, às ONGs e, principalmente, em último recurso, aos cidadãos. É preciso que continuemos a formar os cidadãos cabo-verdeanos para terem maior e mais consciência. E é preciso partilhar essa experiência e aprender também com os nossos países continentais aqui na nossa sub-região. O ministro da Cultura e ministro do Mar reitera o comprometimento do governo com as causas do património cultural e, estando associado ao mar, fala num impulso ainda maior pela dinâmica em torno da economia azul. A abertura da Conferência Internacional do Património Cultural Subaquático na década das Nações Unidas para as Ciências Oceânicas contou ainda com alocuções do presidente da Cátedra da Unesco em Património Cultural dos Oceanos, João Paulo Oliveira e Costa, e da chefe do setor Cultura do Gabinete Regional da Unesco para a África Ocidental, Adel Nibona.